Olha, minha gente, eu voltando aqui, eu mostrando vocês, ó, essa placa, minha gente, ela é grande, ó, vendo? Eu mostrei vocês aqui, ó, e quando eu tiro ela, gente, ó, vendo? Faço assim, assim, olha. Ela não era, não, essa placa, ela é, ela é grande, gente, ó. Pronto, olha aí como ficou muito linda, pessoal, e agora vocês vão ver, ó, eu boto ela aqui, ó, vendo como ela ficou toda perfeitazinha, aí do jeito que eu venho aí, gente, eu faço só assim, ó, venho, faço outra vez a cera, ó, viu? Eu faço todinha, gente, ó, isso aqui tudinho, aí depois é que eu venho, faço aquele processo lá, na, na, aqui na, aí, ó, aqui, ó, fica só no ponto, depois eu vou fazer no baldinho, né, a medida, depois aqui eu mostro a vocês, que é pra poder eu encerrar esse pequeno vídeo. E tá aqui, ó, como é que eu faço, minha gente, ó, eu pego ela aqui, venho só pra cá, ó, já hoje, ó, minha gente, meu trabalho de hoje, nove placas, nove placas, daqui a pouco eu faço mais uma, ó, pra fechar as dez. E é isso, depois eu volto, tá mostrando só o processo lá, como eu já mostrei vocês. Isso aqui já foi tudo, dois dias que foi feita essas aqui. E é isso, daqui a pouco eu volto. Pronto, meus amores, eu vim encerrar esse vídeo com vocês, ó, explicando, tá aqui, ó, que é a saca de gesso, né, por quê? Porque essa saca de gesso eu abri quase na agora, minha gente, ó, são três e um tiquinho, ó, que às vezes não vem, é três bichinhos dessa, minha gente, só que, é, às vezes eu não boto ela bem cheia, né, e eu peguei e trouxe a placa pra cá, porque ela só tá aqui desse lado, minha gente, porque é pesada, pra mim colocar ela lá pra onde eu boto, pra onde eu faço, né, mas eu não queria parar de fazer. Aí, ó, tô botando mais um pouquinho, não sei se eu botei já os três, aí tá aqui, ó, minha gente, eu tô mexendo, não, coloquei não, não coloquei os três, né, coloquei não, se eu tivesse colocado os três, né, aí tinha dado, eu creio que não. Porque eu achei ela, que ela ficou ainda fina, né, ó, porque às vezes eu nem coloco ela cheia, sabe, aí eu fico botando ela de pouquinho, mas aqui já é a medida, ó. Às vezes ela fica um pouquinho de, de, de bolinha, né, do gesso dentro, aí, às vezes eu pego é com a mão, minha gente, aí coloco. Aí, é isso, já mostrei nesse instante aqui a vocês como é que eu tiro ela, né, e fica uma placa muito bonita, minha gente, muito bonita. E é isso, gente, aqui já é uma, já é numa cliente, uma pessoa que pediu, né, aí meu esposo, ele coloca também, sabe? E aí, minha gente, ele tem de me dar alguma coisa, né, isso eu tô esperando, gente, pra que ele me der, né, eu guardar pro meu exame e ir no salão ajeitar meu cabelo. E é isso, minha gente, se vocês gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva, tá bom? E isso é mais um... Ai, minha gente, tá querendo escorrer porque ela tá de mal, como é que se diz, mal jeito. Mas é porque, minha gente, eu trouxe ela pra cá, essa placa pra cá, sabe por quê? Pronto. Eu só trouxe ela pra cá porque o canto dela é lá. E é isso, meus amores. Isso é mais um vídeo que eu trouxe pra vocês verem, que é onde eu faço, é ali, ó, vendo? E é isso, meus amores. Se vocês gostar, deixa aquele joinha, se inscreva, compartilha o meu vídeo pra mim ver que vocês estão vendo, minha gente, o esforço que eu tô trabalhando aqui, ó. Eu encho esse balde, né, o cantinho dele é aqui, minha gente, mas eu não quis fazer o vídeo, né? Ah, eu deixei lá, só que eu vou levar essa bichinha aqui pra botar um calçozinho lá, porque de lá já tiro pra colocar aqui, gente, ó. Sem mentira nenhuma, ó. Nove plaquinha que eu já fiz hoje, com aquela lá, dez. E é isso, meus amores. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, pessoal.